Este ano o Ministério da Saúde vai financiar 1.048 novas vagas de residência médica em 47 especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Com essa expansão serão oferecidas quase 6.600 vagas de residência em todo o país, 19% a mais que o ano passado. Além dessas bolsas, o Ministério da Saúde vai lançar um edital para instituições que não foram contempladas em seleções anteriores solicitarem financiamento de bolsas de residência em medicina geral de família e comunidade. A expansão da formação médica é parte do programa Mais Médicos, que prevê a criação até 2017 de 14.400 novas vagas de residência, além de 11.500 vagas de graduação. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto